Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quarta-feira, já tem volante que foi anunciado com condição de jogo, agora é trabalhar para regularização de lateral esquerdo, o Cruzeiro tem até sexta-feira, para que isso aconteça, os preparativos do time do técnico Paulo Pessolano, julgamento no TJD, foi retirado de pauta, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, curta aí o vídeo, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, ainda não é inscrito, faça a inscrição, vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento de Supermercado BH, a quinta maior rede de supermercado do Brasil, ideal proteção veicular, faça a sua proteção veicular, com a ideal proteção veicular e KTO.com, gosta de apostar, de se divertir, de palpitar? KTO.com, utilize o meu cupom SAMUELVENANCE, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Muito bem, Cruzeiro treina nesta quarta-feira, 3 dias ainda, 4 dias aliás, de preparação, 3 dias para regularizar o lateral esquerdo do Marlon, 4 dias de treinos, 3 dias porque ele precisa ter o nome publicado no BID até sexta-feira, para que possa fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro diante do América, aí fica a critério do técnico Paulo Pessolano, lembrando que a questão do Marlon tem que chegar o Certificado de Transferência Internacional, o famoso ITC, ainda não chegou, mas é provável que até sexta-feira ele tenha o nome publicado no BID da CBF. Quem já está regularizado é o volante Richard, que foi anunciado, emprestado pelo Ceará até o final de 2023 e o Richard agora já podendo ser relacionado pelo técnico Paulo Pessolano, por mais que tenha ficado um bom tempo sem atuar, mas o atleta já trabalhando na toca da Raposa 2. Aí vamos ver o que fará o Pessolano na sequência da semana e se leva o jogador para pelo menos ficar no banco diante da equipe do América, o América que ontem esteve em campo, venceu o Santa Cruz, avançou na Copa do Brasil e o Cruzeiro então vai encarar esse adversário no domingo às 6 horas na Arena Independência. Sobre ingressos, o América deve definir isso hoje, no mais tardar amanhã e como será a venda para o torcedor do Cruzeiro, qual espaço o torcedor do Cruzeiro terá no Independência. Uma informação importante que é sobre julgamento, eu tinha falado aqui por causa de bomba atirada lá em Poços de Caldas, que o Cruzeiro seria julgado, seria ontem, mas o processo foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria. Vamos ver quando será julgado novamente. Neste caso é apenas multa, o Cruzeiro aí não perderia mando de campo nessa questão. Agora, no sábado contra o América teve copo arremessado no gramado, aí vamos ver qual será a pauta que o Cruzeiro será julgado, isso nas próximas semanas com certeza vai acontecer. Para a gente fechar, o Cruzeiro segue aí no mercado, ontem eu trouxe uma informação que o Cruzeiro não vai ficar esperando a resposta do Santos. Fez um contato com o Luiz Felipe, tem o desejo de ter o zagueiro do Peixe, mas como o Santos está demorando, o Cruzeiro já consulta outros nomes no mercado. É fato que a diretoria tem que ter pressa e está com pressa para buscar pelo menos um zagueiro, porque a janela vai se encerrar no dia 3 de abril. Está quase na hora e daqui a um mês tem estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!